Eu sou a busca que me topaga Eu sou a busca que me topou em sua sopa Eu sou a busca que me topar a usar Eu sou a busca que me topar o seu sonho Eu sou a busca que me topar o seu sonho Eu sou a busca que me topar o seu sonho Eu sou a busca que me topar o seu sonho Eu sou a busca que me topar o seu sonho Eu sou a busca que me topar o seu sonho Eu sou a busca que me topar o seu sonho Eu sou a busca que me topar o seu sonho Eu sou a mosca que lutou pra me acusar Eu sou a mosca Olha a mosca que perdi, não sou o céu Eu sou o céu Eu sou o céu Olha o nome do outro lado agora Eu sou a música que mudou em sua solta Eu sou a música que mudou para me avisar Eu sou a música que mudou em sua solta Eu sou a música que mudou para me avisar Eu sou a música que mudou para me avisar Eu sou a música que mudou para me avisar Música É só a fosca que é do mar do seu som É só a fosca que é do mar do seu som Eu sou a fosca que botou em sua som Eu sou a fosca que pintou pra lhe avisar Eu sou a fosca que botou em sua som Eu sou a fosca que pintou pra lhe avisar Eu sou a fosca que pintou pra lhe avisar Eu sou a fosca que pintou pra lhe avisar Eu sou a fosca que pintou pra lhe avisar Eu sou a fosca que pintou pra lhe avisar Eu sou a fosca que pintou pra lhe avisar Música